E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tia Ocenem pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Ele falou pra começar, não era 4 nem 3, mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim, se ataca meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toma só a frente, o que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu, quando a gente se jogou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá dentro agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu, quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma aí, trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de piqui-pum. Eu nunca vi um chihuahua morde mais de piqui-pum. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando em filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Parcheiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tudo bem, eu vou começar. Tudo bem, eu perdi o empobar, eu vou fazer acontecer. Já perdi o empobar, eu já perdi batalha. Eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceira, eu vou além. Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faroíba. Pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também. E parceiro, que agora tudo afagando é de doente. Tem algum cara atacando minha dúvida, esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra a rima, você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado. Pede pra ele rima, meu parceiro, que eu faço a rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você vê o seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor. Eu vou contar pra você que agora você vai prendendo no momento que eu tô fazendo a minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente. Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá comendo o cabelo, você tá comendo o cabelo, você tá comendo o cabelo. Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada. Por isso que agora eu vou pensando em ti. Você sabe que parceiro na minha frente você não é nada. Por isso que você voa. Tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprende e não esquece. Que quem muito fala não faz nada. E eu também não fala muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada. Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada. Vai tomar rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o pedo não é nada. Na frente eu sou nada. Na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente você fala tudo. Calma. E agora você não continua. Conta. Meu parceiro você não é nada. Quer falar de mente e ouça tudo dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha. Por isso eu vira refém. Você pode ir até me matar nessa batalha. E não esquece que eu voto mais forte. Se é o maior que vai. Tá bom. Só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que me ciberar com autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. Três, dois, um. Viva! Você quer falar de mente e agora mano por isso que você mente na minha frente na sessão. Na verdade você pode atirar minha mente maloqueiro de verdade e rima como coração. Você quer falar de melba agora no fim. Então tô pensando em cada patroa da tua mente. Quero ver bomba suficiente pra me explodir. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí da hora? Vamos chegar tranquilo trocando rima. Quero ver o que cê fala. Além de sentar e jogar na cara. As batalhas que cê ganham e o empenham com outros caras. Eu vim pra cobrar mesmo pra peitar piracha o sara. Mano, eu vim aqui que nem a MC mano vai. Que que cê fala cara? Só que eu não aceito a vitória alheia meu mano. Porque contra mim cê já falha. Eu sinto o momento porque eu vivo o momento e ganho de você no momento. Aqui na batalha. Pra que eu vou falar do Joutumagão? Da tu vai perceber? Eu vou falar que eu ganhei quando acabar de você. Então primeiro você vence e depois você já fala. Por enquanto mano, eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha. A batalha se cê fala e cê não faz eles cobram. Se cê para mano, não tem a rima. Cê é massa e virou essa manobra. Mano, você travou, não rimou. É por isso que eu sigo sagaz. Pode cobra do MC que eu sei que ele vai rimar mais. Tá falando mais da meu mano na situação? Então pode vá. Tu acha que com essa rima manjada fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho porque as suas também não vejo que é nada disso. Pra mim mano, você tá falando e tá faltando com o seu compromisso. Porque sua rima é bem açoada. Você precisa até ter uma ajuda. Olhando na cara, zoou minha lata. Já viu sua cara que é de petaruga? Eu não falei. Em que momento eu falei da tua aparência? Meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não tenho de cara, eu vim compensar com rima. Cê tá entendendo no instrumental? Tu pode se achar bonito, mas hoje tu rimou mal. Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo mostrando com você que eu completo com o resto. Aquilo que você não tem de rima, você completa só com o seu gesto. Deixa eles entenderem o que você fala. Tô tranquilo daqui, nóis já se joga. Porque se é fraco, o bagulho é como viva. A madeira de frente foi moral. Ele falou que eu completo com gesto, eu faço com rima na situação. Porque eu me venço até fazendo um libra. Vai ser um a zero, já vou estar com a mão. Só acha que é bravo aliado. Só que encontrou o papai, veio despreparado. E aquela salva de palmas, velho? E aquela salva... Ok. Ciclo do P.A. Ciclo do P.A. Ele foi bom de bravo e vai me dar até o longe. É pra colar com ele, mas é frisar ele lá no camarim. Cê tá tranquilo, cê teve sua habilidade. Quando eu for, eu vou na raça. Minha rima faz isso por mim. Quando você for, eu vou fazer ao contrário. Do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MG, cala a boca para a crítica e aprenda a aplaudir. Aê, mano! Na hora, nós aplaudimos. Mas, parceiro, você mata quando você é caute. Eu era um bagulhonte, já tá de palhaçada. Não passou um dia, já tá dando carteirada. Eu tô dando carteirada. Mas foi meu título que cê veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia um memo também. Estadual do Magrão. Ah, não, ele não tem nada. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual sem nacional, não é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço. Esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Lutam bem, simulam em escamas. Não tem porra nenhuma, pelo visto, empatamos. Alô, 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 alô. Vai lá, rapaziada. Se é a experiência, dois estadual nem nada. E zero, eu creio. Aê! Meu corpo, meu. Alô, 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 alô. Primeiramente, vai se foder. Foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar. Sabe que eu sou sacai. Vou te bater, cê vai voltar pra casa. E aquilo pisa nunca mais. Primeiramente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. Entende que agora nós fala? Agora pra mim te explicar. Pra tá rimando cheio de lag na sua rima. Nós dava pra fazer o pau que cê pisar. Sabe o que eu tô fazendo assim? Não mandou mais rimar pra esse animal. Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixa a bola. Agora eu vou abaixar a sua bola. Corre, me pega aqui, né? Não gosto de vergonha. Não gosto de vergonha. Não gosto de vergonha. Ei, 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 ei. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando, aproveita que cê ajoelhou. Agaxi, mano. É, ei, 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 ei Eu não falei de cunhau, cê tá se comprometendo, abaixa e levanta, é o mestre do agachamento. Me desenrola, bolo pra que errado, pega e rebola. Sabe o que você fala, mas irmão? Esse mano só dá pra pro todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vive e morto. Só que a diferença foi brincar, meu mano. Tá aqui o tempo todo. É que é vive e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina. Só que sou eu que termino. Te falo, morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar. Essas ideias é o tempo que dizia. Cala sua boca, puxa, rima, bota e respeita quem faz a real poesia. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Rimbasulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.